Alerta para a comunidade do bairro Boa Saúde. Segundo denúncias de moradores, pessoas se passando por profissionais de combate à dengue estão tentando coletar informações bancárias dos moradores. O primeiro caso foi relatado na última quinta-feira, às seis e meia da noite. Uma mulher teria pedido para entrar nas casas oferecendo ajuda financeira, solicitando números de cartões e contas de banco. O pedido da Prefeitura é que os cidadãos identifiquem os profissionais pela carteira funcional com foto, além de outros documentos pessoais. Seja qual for a visita feita por profissionais de vigilância, nunca devem ser compartilhadas informações bancárias. De acordo com a Fundação Pública de Saúde da cidade, agentes comunitários pedem apenas a comprovação de residência e dados cadastrais simples. Toda atividade suspeita deve ser denunciada. O telefone é 3594-9999. Fundação Pública de Saúde da cidade,